O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou E vem, e ele vem Saltando pelos montes E ele vem, e ele vem Saltando pelos montes Seus cabelos, seus cabelos São brancos como a neve Seus cabelos, seus cabelos São brancos como a neve E nos seus olhos, e nos seus olhos Há fogo Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar E ele vem, e ele vem Saltando pelos montes E ele vem, e ele vem E ele vem, e ele vem E ele vem, saltando pelos montes Os seus cabelos, os seus cabelos São brancos como a neve Os seus cabelos, os seus cabelos Os seus cabelos são brancos como a neve E nos seus olhos, e nos seus olhos Há fogo Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar 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 Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem me incendiar 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 Legenda Adriana Zanotto